Eu quero tchuu, eu quero tchá, eu quero tchuu, 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 t Cheguei na balada, doidinho pra britar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu em Poripa já bombou Aqui no sul as mina faz, no verão vai pegar Então faz o chuchacha o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero churro, eu quero tchá Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro, eu quero churro Cheguei na balada Doidinho pra viritar A galera tá no clima Todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse Faz o chuchacha Perguntei o que é isso Ela disse vou te ensinar É uma dança sensual Em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu Em Floripa já bombou Aqui no sul as mina faz No verão vai pegar Então faz o chuchacha O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero churro 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 Eu quero churro